Imagine se você para de direcionar essa atenção para o que é destrutivo e essa energia passa a ser utilizada para a criatividade, para expressar o amor. Por isso que Jesus trouxe muito isso do Deus, o Deus que é amor. O Deus de Jesus é o amor. Por isso que a gente tem essa conexão muito intensa com essa energia amorosa. A energia que rege a enriquecer é o amor. Não foi por acaso que a nossa aluna embaixadora quântica, a Gilda, na rogonite dela, da RQC, onde tem a selenita laranja, o sol quando bate reflete o santo sudário, um negócio milagroso, a coisa mais linda do mundo. Desde sempre continua refletindo o santo sudário. Tem um outro que reflete uma nave, uma nave muito bonita também. Então tem a ver com essa conexão que nós temos com o mestre que fala do Deus do amor. É o Deus do amor. Então quando você fala Deus do amor, por isso que a gente coloca o amor como primeiro atingir a coragem, o nível da coragem, depois atingir o nível do amor, a meta. E o amor seria o segundo portal. Porque na verdade a coragem tem depois a disponibilidade, que é uma frequência 310, a coragem é uma frequência de 200. E lembrando que só 15% da humanidade está acima da frequência da coragem. Então a RQC está possibilitando que praticamente todos e todas as nossas alunas estão... Eu só encontrei uma pessoa que tem um nível de desequilíbrio, que permaneceu no orgulho. Mas todas as pessoas que estão praticando, a gente dá coragem para cima. E alguns já acima da coragem, já na frequência que nós temos a Claudeta, na frequência do amor incondicional. Então experiências muito legais.